E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogaD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas. Bravo demais. Tudo é bravo demais. Porque se não se preocupe, você é melhor que mesmo. Você quer ser melhor que alguém. Ei, melhor que alguém é quem quer. Sempre que agora é por isso eu te mato. Não olho no meu olho em momento nenhum. Hoje vai agora eu te mato. Aham, 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 aham. Sufada, primeiro round foi freestyle maneiro. Já que não teve ataque em outra parte, eu vá te ver planeiro. Então, mas sabe que eu vou cozinhar. Neste meu atabate, que hoje ele precisa de um polixá. Ou você vai chutar de um chá pra relaxar. Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito fraco. Agora é um look, mas o meu forno é o nosso lugar tá chato. Ei, eu te falo como um prato. E quando eu sou rato, tiro um empalho e meia quatro. É igual esse I, desistiu, tá bom? Porque eu queria te misturar, é pior que o computador. Ei, a gente não vai a forma do céu. Mas sabe que nós somos anti-ferro na mão. Mas por isso eu faço meu jeito. Eu não tenho ferro, mas o meu tiro é exogido. É o grito dos desesperados. É, da alma que nunca foram cansados. Daquele dos piores que nunca foram notados. E o que tem nome nas costas é o legado de um estado. Me chame de guru, mas não com amor em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Blitz. Ou tipo Jaden, e agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap, é o icon. E do tipo way, com tono de minas e rimas. Matando esse cara que não traz a bar-prima. Mas ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo. Fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho. Tu não é maluco no pedaço, mas mas menino maluquinho. Aê, mas tudo faz o que pra mim. Cê são sequela, mas cê vê no CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso. Tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você já pode se apresentar. Mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço e agora cê tá louco. Tudo né, isso tudo eu sou estudi. Mais um pouco de ideia, panela na cabeça. Tô sempre gritando ideia. Mas sabe que agora eu canto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, você sabe que novamente eu acelero. Você é tudo negativo, meu coração é fácil dizer. Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado. Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, cê tem que aprender, eu não espero. Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá narrativa. Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Aê, você não é isso. A vida só tem fato, pode esperar demais. Só que você já vai achar. Tudo perspectiva e cê não passa de um cuzão. Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão. Você e a mídia, toma no chão, tá tudo certo. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar visão com a lupa do Cante, cobrei? Aê! O alupa mais escura e eu tô em mar, irmão. O alupa mais escura e eu tô em mar. O alupa mais escura e o alupa mais escura. Me contrariar, atitude de MC Fudido não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu, meninos da vila, esse é o desfeixe Então me chame, diz Favis, dominei a vila, ou posso mudar Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de prot Eu sou da vila, é um barril de rap, eu não sou o sal Bravo demais Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito E por onde eu piso, o conceito me rodeia Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio E eu mudei, então pode parte MC que fala muito e quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Sim, mano, por isso você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva, eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra Deixa eu voltar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver se levar Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombou mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi Junto, te deu uma surra no PPV e também no CTV Isso daqui é o mal dos MC, que por isso o natista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado, tomou uma surra pela sua corona, no chão cê ficou frustrado Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH, nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça Não sabe o problema, só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver o título de lenda Se liga pra vocês, o rei é pela postura, coroa, dinheiro, nunca tem fim no reino Se isso aqui você é eleiro, você tá cantando marra nessa porra, meu bolo é coroa, fogo, visioneiro É de flamengo, eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado e coroa de ouro, a minha é de espinho Não, você não tá entendendo, o seu boneco é a tinta vermelho, jamais será o boneco flamengo Eu te falo, por isso aqui você é tão teclino Quando é assim, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, sinto indeclino Deixa eu te explicar, por isso cê vai pra outra dimensão O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração Esse cara tá falando pra caralho que eu extermino a peste Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre Esse cara, fala demais, ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos Rimar no trem pegou o epismo, aposte no sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina, você nunca vai ser o melhor da corrida Dominar o beat dá pra gente rimar, uma parada que você para, para pesar Se preocupar com como você ia falar, só que cê não se preocupou com o que ia falar Lembra da mensagem, isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos que não vale a pena se eu pagar passagem Pô na roleta como sempre, já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tom, eu boto todos, e quem atira, acusa Já que isso, isso de netop, eu me matei de trampa E eles tão se procurando, tipo o supertemp, tão procurando um acer buraco pra tampar E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arremando, tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta O problema é que tudo que eu vi é que eu tinha bala Como se puser a última bala no tampão E não quebra vidra, sai tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico, puta descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o barco, eu sou o vínculo Álcool e drogas, não quiser né Cuidado com o que cê bebe Mas, mano, eu não nego, negou Que você capagodinha, eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei se eu quiser beber pedro Se eu quiser fumar o clima Se eu quiser mudar eu posso Mas, bem tudo o que eu posso me convém Mas tudo o que convém é tudo nosso Essa hora é toda a nossa mano E eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem Hoje eu não sei com quem eu me dobei Uns dois perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho tonto E eu não quero procurar isso A única parada que eu procuro Eu ia pra falar que me achava era serviço Essas imagens ficam armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz o tempo mudar rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou E não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano Eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar Bem teus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Ei Eu sou a rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Então rapaziada Esse aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 517 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Que do canal Eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou E aí